Perdidos no espaço sem condicionador. Acho que ficaram lá por muito tempo. Bom, vai ter que ser tudo removido. Consegue fazer isso? A Tina Turner não usa uma peruca? É uma peruca? É uma peruca. Ótimo. Não, obrigada. Tem cuspe nisso. Eu vou pegar umas roupas. Mas olha só, se eu achar uma puguinha, eu tô fora. Muito bem, Valerie. Tá pronta? Estão quase prontos. Primeiro um vermelhinho. Eu dei um look de surfista loiro nele. Uau! Quem é este? We Block. Somos humanos agora. Eu não acredito. Ele está muito bonito. Eu sei. É incrível, né? Valerie, você não vai acreditar nisso. Muito bem. Surpresa! Esse é o Zeebo? Ai, meu Deus. Você parece tão negro. Muito bem. E... Por trás da porta número 3, está o melhor. Uau! Inacreditável. Ah, foi fácil. Eu comecei tosando poodles. Ficou bom? Muito bom. Tá, muito bem. Boto do grupo. Vamos. Vamos. Desçam. Muito bem. Agora digam adeus, veludo. Adeus, veludo.